O Palmeiras teve um time mesclado, um time misto, mais titulares do que a gente imaginava, do que eu imaginava, e venceu sem dificuldades a equipe do Palmeiras. Temos imagens aí do Allianz Parque, uma vitória que era até previsível se o Fortaleza vencesse o jogo. O Fortaleza garantia matematicamente permanência na Série A. O fato é que o Palmeiras nem se esforçou muito para fazer 3x0, né Caio? Boa tarde pra você. Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Futebolê. E você falou tudo, né? Perder pro Palmeiras em São Paulo, seja lá qual fosse o contexto que vencesse o Palmeiras, não é nenhum absurdo, nenhuma tragédia. Olha o Scarpa fazendo 1x0. Eu imaginava que era o Fortaleza ter mais resistência ao Palmeiras, né? O jogo aconteceu basicamente tudo no primeiro tempo. Nós vamos ver até nos melhores momentos que no segundo tempo se resume a um lance com o Patrick de Paulo, não acontece mais nada. A finalização do Fortaleza no segundo tempo é um chute pra fora do Osvaldo. Lucas Lima faz o segundo. A gente já está vendo o gol do 2x0. Agora, esse gol mostra muito a facilidade que o Palmeiras teve de trocar passos entre as linhas de defesa e de meio de campo do Fortaleza. O Fortaleza não tinha acompanhamento. E o terceiro gol também. De novo a tabela, vem um toque pra trás, chega alguém pra finalizar totalmente livre, sem marcação. Gol do Breno Lopes de 3x0. 3x0 o Breno aí. É aquela coisa, o Palmeiras não precisou fazer um super jogo, não precisou ser um time avassalador pra fazer 3x0 no Fortaleza, que teve muito desorganizado defensivamente e ofensivamente nulo. Na volta do intervalo, acho que já na ideia de controle de danos e também, talvez, economizar gás de alguns jogadores, esse lance eu acho que o jogador do Palmeiras estava impedido, tá? Mas, nem ao mal, ainda seria uma chance pra um quarto gol. A bola baixa na trave, o Gabriel Dias tava tentando salvar e não consegue. É, como eu falei, no segundo tempo, você vai ter o lance do bateco de Paula, porque não acontece nada. O Palmeiras também, o jogo tá decidido, baixou a guarda, o Fortaleza fez um jogo mais de controle de danos. O Derley entrou, né? O Anderson bota o Derley no jogo, traz o Derley e o Felipe pra fazer volante, solta o Ronald meio que como meia central pra fechar, mas ali a marcação. Depois até colocou o João Paulo no lugar do Ronald, voltando a ideia de ter um meia mais de qualidade, um cara com mais ação ofensiva, trazendo o Romarinho pro lado direito. Mas, na real, no segundo tempo, não teve jogo, foi mais aquela coisa dos dois times meio que esperando. O Fortaleza com controle de danos pra não tomar mais gols, até psicologicamente não ir muito avalado pro jogo contra o Bahia. E o Palmeiras já que meia assim, cara, já garantiu meu resultado, também não vou aqui correr feito um louco, até porque o Palmeiras tem muito jogo pela frente. Essa semana o Palmeiras faz o jogo que tá atrasado contra o São Paulo, então tem ainda muita coisa. Por isso que o segundo tempo foi bem abaixo do que poderia ser. Além disso também, Caio, lembrando que o Palmeiras chegou assim de Doha, no Catar, né? Se chegaram um dia antes, né? Então foi pro jogo, aliás, dois dias antes, chegou na sexta-feira, descansou no sábado e jogou no domingo. E qual é a saca de uma campanha decepcionante, né, José? Uma coisa era voltando, vamos supor, se tivesse perdido do Bahia na final, é o script. Além de não chegar na final, que aí, repito, não é nenhuma tragédia perder pro Tigres, não, tá? O Tigres é muito bom. Mas da forma que perde pro Awali é complicado de trazer. Agora a gente imaginava que o Fortaleza fosse tentar tirar alguma vantagem nesse sentido e não foi isso que a gente viu, muito pelo contrário. Um Fortaleza muito desorganizado defensivamente, um Palmeiras que quis jogo no primeiro tempo e fez o seu resultado. O técnico do Fortaleza, no primeiro tempo, ele viu realmente que o Palmeiras abriu 3x0 e ficou difícil recuperar. O Henderson falou sobre a má atuação do time, sobretudo na primeira etapa. Acho que o primeiro tempo nosso foi muito ruim, muito abaixo. É difícil buscar explicação pra isso, assim, a gente se preparou da melhor forma. Mas, assim, a atuação foi muito aquém, a gente não conseguiu competir no nível que a gente compete. A gente lamenta demais, né? A gente quer oferecer pro nosso torcedor sempre jogos qualificados, que a equipe possa entregar tudo aquilo que eles esperam. Mas foi uma noite, assim, muito ruim, principalmente o primeiro tempo. O segundo tempo também acho que a gente conseguiu equilibrar um pouquinho, mas não foi do nível que a gente tá acostumado. E, infelizmente, o resultado acabou escapando. Aí falou o Henderson Moreira, vamos sair do Henderson falar com o Anderson. Anderson Azevedo, 3x0 pro Palmeiras, a partir de agora é pensar no Bahia, sábado, e aí é decisão. Se a gente já falou ao longo dessas últimas rodades que o Fortaleza tinha partidas decisivas, essa mais do que nunca, porque se vencer, permanece. Dependendo dos outros resultados, o Fortaleza pode até não vencer até o fim da competição. A gente vai explicar, inclusive, numa postagem que tá programada agora no nosso Instagram. Mas isso ainda pode acontecer. Só que aí é brincar demais com a sorte, né, Anderson? Boa tarde pra você. Boa tarde, senhor. Boa tarde, Caio. Benilo, amigo ligado aqui no Futebolês. É verdade. Olha, é um jogo pro torcedor do Fortaleza e pro Fortaleza esquecer. Agradecer ao Palmeiras por querer ter jogado apenas o primeiro tempo, porque se o Palmeiras resolve jogar os dois, ontem o Fortaleza teria saído com uma goleada homérica jogando em São Paulo, porque ontem o Fortaleza simplesmente não apareceu em campo. Quando a gente pensava que até a derrota do Vasco da Gama fosse dar um gás a mais, fosse dar aquele brilho a mais pra que o Fortaleza tentasse um resultado positivo diante do Palmeiras, o que se viu foi praticamente o contrário. Ou melhor, o que não se viu. Porque não se viu o Fortaleza em campo ontem. E agora, o time deixa pro jogo contra o Bahia, aquela que a gente já vinha dizendo já há algumas semanas. Se o Fortaleza fizer o dever de casa, se vencer os três jogos, Curitiba, Vasco e Bahia, se garante na Série A. Venceu o Curitiba, venceu o Vasco. Falta vencer o Bahia, que vai fazer no sábado o jogo da vida dele. É vida ou morte pro Bahia. Outro resultado não interessa que não seja a vitória. Ontem, até durante a transmissão, o torcedor mandou uma mensagem perguntando o Bahia, pelo que jogou contra o Atlético Mineiro e o Fortaleza, pelo que jogou contra o Palmeiras, quem teria a vantagem pra sábado. O Caio até falou que não dava pra tirar esse recorte apenas do campeonato. Mas se for por isso, pelo que o Bahia jogou com o Atlético e pelo que o Fortaleza jogou com o Palmeiras, vai dar Bahia, porque o Fortaleza ontem simplesmente inexistiu dentro de campo. Então o time tem que mudar totalmente de postura, totalmente a sua atuação dentro de campo, porque se repetir contra o Bahia, aquilo que fez ontem, vai levar a chibata e vai pra última rodada, desesperado, tendo que fazer o resultado contra o Fluminense. Anderson, eu tive a preocupação de assistir a Atlético Mineiro e Bahia, num contexto totalmente diferente e tal. O Bahia não ter vencido o Atlético foi uma grande, se a gente pode colocar em justiça, mas enfim, foi um grande pecado, porque o Bahia chegou muito perto de vencer o Atlético. Até no primeiro tempo teve chance, no segundo tempo foi um bombardeio do Atlético. Mas assim, sabe, o Bahia teve, só pra você ter ideia, pra galera que tá em casa, o Bahia teve 13 desfalques no jogo contra o Atlético, promovendo entradas de jogadores sub-20. Teve jogador ontem, no sábado, duas jogadores fazendo estreia pela equipe do Bahia. O que eu só acho que é o seguinte, se a gente for tirar de todos os times do campeonato os seus melhores momentos pra acharem que ele vai jogar na rodada seguinte o que ele jogou no melhor momento, nenhum time é rebaixado no campeonato nunca. Eu vi Goiás e Bahia, por exemplo, foi uma tragédia o Bahia. Então não dá pra gente pegar os melhores... Como se, por exemplo, o Fortaleza jogava, vou pegar um jogo que o Fortaleza ganhou, tá? Se o Fortaleza jogar contra o Bahia, o que jogou contra o Santos, sem que não conseguia criar, sofrer um pênalti e o Felipe Alves salvou, ele vai ter dificuldades contra o Bahia. Essa galera tá aí embaixo no campeonato, não é por acidente de trabalho não, é porque em nenhum momento da competição se apresentou o mínimo de regularidade pra sair desse problema. Tanto é que o Goiás, que tá na zona de rebaixamento, desde a primeira rodada ainda tá vivo pra não cair. Porque nem Bahia, nem Vasco, nem Fortaleza, nem esporte conseguem passar confiança e manter o mínimo de consistência. Esse mesmo Bahia que joga bem contra o Atlético Mineiro faz um jogo tenebroso contra o Goiás. Jogando em casa. Então não dá pra gente pegar qual é a roda de geografia do último jogo de cada um pra dizer vai acontecer isso no jogo do final de semana. Até porque o jogo pro Bahia contra o Atlético Mineiro ainda tem um fator. Por mais que você esteja com a corda no pescoço, você é o franca atirador. O franca atirador, né? É diferente. Contra o Fortaleza aqui, por mais que o jogo seja aqui, quem tem, entre aspas, a história de defender o Cinturão, se fosse o boxe, vai jogar pelo empate, é o Fortaleza. Mas é óbvio que não é bom o empate de Fortaleza. Esse ponto do Bahia foi terrível. Porque no empate Fortaleza e Bahia, na última rodada fica três pontos diferentes e o Bahia tem mais vitórias do que o Fortaleza. Aí o Bahia joga contra quem? Se o Fortaleza e o Bahia chegam... Não tô lembrado agora, eu sei que tem Vasco e Goiás na última rodada, o Bahia pega o Galantina, o Vasco pega o Corinthians, falta um, a gente tem que pegar quem o Bahia pega. Não lembro contra quem. Bahia pega o Santos. Pega o Santos. Em Salvador. Foi horrível esse pontinho, porque dá a chance do Bahia ultrapassar o Fortaleza pelos critérios de desempate. Se não tinha esse ponto, o empate contra o Bahia nesse último jogo agora era sensacional. Exato. Quebrava o Vasco e vai pegar o Corinthians, você tem uma configuração, tem Vasco e Goiás um contra o outro. Então, é de fato isso. O problema é que se a gente for tirar sempre de todos os times o melhor recorte deles, ninguém vai cair nunca, porque todo mundo teve algum momento bom no campeonato. Talvez menos o Botafogo. Verdade. O Botafogo abandonou o campeonato há muito tempo. O Anderson Moreira falou sobre os erros que o Fortaleza cometeu, mas claro que reconhece também e ressalta a qualidade do Palmeiras, que mesmo não jogando com o time todo de titular, o Palmeiras mesclou, tinham seis jogadores titulares, que são considerados titulares, titulares, basicamente a zaga toda do Palmeiras. É um time de muita qualidade, mostrou isso ontem. Acho que a gente teve esse problema. Acho que em termos de organização, a gente teve falhas que a gente não estava tendo. A gente proporcionou muito jogo interior para o time do Palmeiras e a gente sempre bateu muito nisso. Eu acho que não encaixou e mérito do adversário, que conseguiu produzir bem. E isso eu falo, que às vezes a gente esquece também que a gente joga com equipes bem qualificadas, equipes que sabem explorar também algumas situações. Então tem a nossa parte, que realmente a gente foi mal, mas tem muito mérito também de quem a gente enfrentou, que conseguiu criar situações de gol e chances e oportunidades. E a gente tem que reconhecer também a qualidade e o talento deles.